A gente volta a falar a respeito do conflito no Oriente Médio, que hoje ganhou outra proporção, né? Com esse ataque do Irã contra Israel, quase 200 mísseis balísticos lançados sobre o território israelense. Professor de Relações Internacionais Sidney Leite está na linha com a gente. Professor Sidney Leite, obrigado mais uma vez. É um prazer ter o Laban de News FM. Obrigado por atender aos nossos ouvintes. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. Um grande prazer conversar com ambos. Ô, professor, o que significa esse estágio do conflito? Ou seja, quando o Irã ataca Israel. Ainda há pouquinho os Estados Unidos disseram, né? Porta-voz norte-americano disse, Irã vai sofrer as consequências. Já dá pra imaginar quais serão essas consequências? Bem, se configura uma guerra formal, né? Porque aí nós temos dois estados. Em confronto direto, no caso Israel e Irã, isso ganha uma dimensão em termos de escala, né? Se a gente fosse colocar uma cor, né? Tensão máxima, vermelha, porque há uma tendência agora muito clara de uma guerra generalizada, que pode envolver inclusive outros estados. Já está envolvendo indiretamente outros estados, mas o próprio Líbano, o Iraque, a Síria. Lembramos que esses estados estão ali, se a gente olhar o mapa, né? A gente tem Israel e logo depois nós temos acima, né? No norte de Israel nós temos o Líbano, a Síria, o Iraque e aí só aí vem o Irã, né? E levando em conta que o Iraque e a Síria também são aliados do Irã, nós temos aí a configuração clara do que a gente chama de uma guerra generalizada no Oriente Médio. A fala do representante, né? Do secretário americano não surpreende, né? Porque o Irã é um adversário dos Estados Unidos. Então há interesses muito claros geopolíticos dos Estados Unidos de neutralizar o regime iraniano, né? Que a estendeu ao poder, enfim, nos anos 70 com a Revolução Islâmica, né? Então você traz, Fábio, aí um outro elemento, né? Além dos estados regionais, nós temos a maior superpotência do sistema internacional diretamente envolvido, né? Então é muito preocupante, né? O grau de tensão já chegou ao seu ponto máximo, né? E temos aí configurada de fato uma guerra, né? Professor, o ouvinte que está nos escutando muitas vezes se pergunta o que ocasionou a guerra. A gente sabe que são conflitos que não vêm de hoje e uma retaliação vai surgindo a partir de outra, de um ataque, da morte de um líder e quando você vê, já se perdeu em meio a tantas notícias desses conflitos. Vou pedir para o senhor voltar um pouquinho na história, sempre de forma didática, para explicar para os nossos ouvintes por que a gente está vendo esse ataque agora. Débora, se a gente fosse fazer uma lista, né? Seja cronológica ou por intensidade de conflito, inevitavelmente a origem está lá em fins dos anos 40, quando a ONU toma a decisão, sem consultar os povos árabes, né? Sem consultar principalmente os palestinos, de criar a revelia, portanto, dos estados, dos povos regionais, dois estados, o estado de Israel e o estado árabe e palestino. Imediatamente já começa ali a guerra, né? Colocando de um lado Israel e de outro lado os demais países árabes, né? Essa guerra foi ganhando novos matizes. A partir, especialmente, da guerra dos Seis Dias, que foi uma derrota importante dos países árabes para Israel lá nos anos 60, começa a aparecer aí um novo elemento nessa guerra, que até então era uma guerra formal de estados contra estados, né? Que é o elemento religioso. Aí essa guerra ganha uma dimensão religiosa fundamentalista e vai trazer ao palco aí um terceiro ator, né? Primeiro ator os estados, segundo ator a religião e o terceiro ator é o terrorismo, tá? Então nós estamos vivendo agora, na verdade, mais um capítulo de um livro com muitos capítulos, né? Esse embate entre Israel e Irã, que nós estamos presenciando hoje, né? Estamos acompanhando hoje, ele envolve esses três fatores, né? Há uma dimensão religiosa, de um lado nós temos Israel, né? Que representa aí a religião judaica e, de alguma forma, o Ocidente, e o Irã. O Irã representa um segmento minoritário, mas muito importante da religião muçulmana, não é? Que são os xiítas, né? E também envolve aí os interesses de Estado e de soberania. Então nós temos um conflito muito complexo, com muitas matizes, né? E que envolve, neste momento, os dois estados militarmente mais poderosos da região, desse centro aí do Oriente Médio, né? O Irã, ele tem forças armadas, né? Muito bem equipadas, modernas. Inclusive o Irã tem uma tecnologia de ponta na fabricação de drones para uso bélico, né? E aí um pouquinho de história, né? História fundamental para a gente entender esse conflito. A formação das forças armadas iranianas, ela se deu muito com o apoio dos Estados Unidos, porque o Irã, antes da Revolução Islâmica, né? Ele era um grande aliado dos Estados Unidos. E toda a modernização das forças armadas iranianas, elas foram feitas exatamente com o apoio bélico, logístico, fornecimento de insumos, tecnologia dos Estados Unidos, né? Então não é um conflito simples, é um conflito que envolve duas potências. Claro que Israel, inclusive por ter o apoio dos Estados Unidos, né? É uma potência militar que a gente poderia, comparando com o Irã, sem dúvida, superior. Mas o exército, as forças armadas iranianas, iranianas têm um grande poder de resiliência. O professor Sidney Leite disse ainda há pouco que agora é uma guerra formal que envolve dois Estados, né, professor? Porque agora a gente tem Irã e Israel nesse conflito. Antes tínhamos Israel contra grupos terroristas, o Hamas e também o Hezbollah. Para encerrar da minha parte, professor, claro que o senhor trouxe para a gente um contexto histórico, mas nesse momento, especificamente, há também um grande fator político envolvido, né? Que é a permanência de Benjamin Netanyahu no poder em Israel e por isso o esforço de Netanyahu, a gente pode dizer assim, para a manutenção desses conflitos, né? Ah, Fábio, com certeza, não é? Veja, esse estado permanente de guerra é, na verdade, uma estratégia que o Benjamin Netanyahu vem levando a cabo, né? Claro que aqui a gente não está, digamos, tomando partido, né, de um lado, ou tomando uma posição. Lembremos, né, que os aspectos da negociação política, eles estão sendo deixados em segundo plano, né? E os atores que poderiam mediar também vivem questões políticas, Fábio, a sua indagação é muito importante, né? Vivem questões internas importantes. Os Estados Unidos estão a um mês das eleições. Então, dificilmente o governo Biden vai tomar uma medida que seja, assim, muito pontual, a favor ou contra um dos lados, né? É, em litígio. Isto é, ele tem pouca possibilidade de agir como um ator capaz de mediar e buscar ali a paz, né? E a própria Rússia está envolvida na sua guerra. Então, eu penso, guerra contra a Ucrânia, eu penso que a China pode jogar aí, né, nesse papel de mediador para evitar que existe uma escala maior. Mas, voltando objetivamente à sua pergunta, num Estado, né, lembremos que Israel, agora, iniciando uma guerra formal contra o Irã, né, ele tem algumas frentes de embate, né? Continua a frente de embate contra o Hamas, contra o Hezbollah, e no bojo, os UTIs, e no bojo da guerra contra o Irã, ela pode também envolver dois outros Estados, que é a Síria e o Iraque. Nesse contexto, o Benjamin se fortalece no poder, né? Porque, obviamente, não vai se trocar, né, de governo, não vai se fazer eleições no contexto de uma guerra de tamanhas proporções. A situação é gravíssima, né, com repercussões em todas as esferas da realidade, inclusive do ponto de vista econômico, né? Lembremos que o Irã, ele tem o controle sobre o Estreito de Hormuz, que, se fechado, o Estreito de Hormuz é um portão do Golfo Pérsico. Se o Irã fecha esse portão, estou sendo aqui bem didático, boa parte do petróleo que é consumido no Ocidente não vai chegar aos países ocidentais. Então, temos aí um cenário muito triste do ponto de vista humanitário, né? Nós estamos acompanhando a tragédia humanitária e, nas outras dimensões da realidade contemporânea, o cenário é perigosíssimo, perigosíssimo. A gente agradece demais a participação aqui na Band News FM do professor de Relações Internacionais, Sidney Ferreira Leite. professor, obrigada, voltaremos a conversar numa próxima oportunidade. Bom trabalho. Muito obrigado, Débora, muito obrigado, Fábio. Obrigado, professor.